Bicho Santos Ih, quer comer um paqueteque? Quer comer um paqueteque? Tô brincando Agora eu vou fazer uma casa moderna aqui pra vocês Espero que vocês gostem Vocês vem aqui Chega uma coca e madeira que vocês gostar Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Não mexe com o VG Porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de menino só eu E o R7 parte Olha o que é bom que você fez E o R7 parte Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de menino só eu E o R7 parte Segura a rajada Segura a rajada do R7 Estou fazendo aqui, estou fazendo aqui Estou fazendo aqui Se a pó forando estão estourados, foi porque não quis gostar Bota a tcheca na reta, que ela vai baladiar Bota a tcheca na reta, R7 vai atirar R7 está preparado para pegar e curar Cachorreira preparada para pegar e curar Meu bonde está na fúria Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva R7 preparado e vai te pegar de cura Eu tô preparado e vou te pegar de cura Meu bonde tá na fúria Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Vi o meu piru armado e ela ficou mais safada Vi o R7 armado e ela ficou mais safada Papapapá na chota toma rajada Papapapá na chota toma rajada Papapapá na chota toma rajada Que ela tomou Que ela tomou Tiro pra caralho Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Eu vou te colocar o R7 que não conseguiu Papapapá Tiro pra caralho Papapapá Tiro pra caralho Papapá Tiro pra caralho Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Ela gosta de ibope Só cola com cara forte Gosta de malote Eu vou jogar no bigode Mexer o que o M&M corre Mexer o que o R7 se fode Vai te levar pro barra que bota pra sentar na coca Mexer o que o M&M corre Mexer o que o R7 se fode Vai te levar pro barra que bota pra sentar na coca Se tem balina Zetel Dá um salve geral 4M e tudo dois normal Dá um salve geral Mas não havia chamando no grau Dá um salve geral Fabrita de monstros que tal Sou ZL capital 7 com 7 é 14 Tiro 7, ponho egg Fico que Fico que Fica egg 7 Ele mandou avisado Pra tu se preparar Tira o pé do Zão Que ele vai Que ele vai Que ele vai Atirar Tiro pra cá Vai Tiro pra cá Tiro pra cá Tiro, tiro, tiro pra cá No baile de favela Essa tá dando problema No baile de favela Essa tá dando problema R7 tá tocando só pra mina violenta R7 tá tocando só pra mina violenta Eu vou pegar uma pequena Um pequeno Eu tenho que ir. Que que é isso? Que que é isso? Aí a Leila me deixa um pouquinho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Opa? Eu vou por aqui. Espera aqui, galera. Eu vou por aqui. 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 Eu vou por aqui.